Eu acho que foi um grande método aqui do programa, do Espírito dos Isis e da Jovem Pan, porque o presidente comentou, entre outros assuntos, exatamente o que nós estávamos exibindo. Estávamos mostrando trechos da reunião do Ministério e ele comentou em primeira mão. Aqui é tudo que um jornalista de raiz, como o Zé Maria, é tudo que a gente quer, né? É tudo que a gente quer. Eu acho que o momento mais importante foi ele deixar claro que há uma interferência de um poder em outro com essa história aí de apreensão do celular. Isso daí é um completo absurdo, completo absurdo. E vou dizer por quê. A consulta ao Procurador-Geral da República é parte da tramitação desse tipo de pedido. Pediram a apreensão, não me lembro exatamente quem foi, pediu, que partido. Sei que pediram a apreensão dos celulares. Três partidos. E o ministro, então, pede que... E está travando um pouquinho a conexão com o Augusto. Quer voltar, Augusto? A gente não conseguiu ouvir esse finalzinho da sua fala. O Zé complementou aí, que são três partidos. Pode seguir daí. É o seguinte, faz parte do rito. O ministro que recebeu esse pedido, pedir que se manifeste o Procurador-Geral da República. Então, tudo bem. Só que o Celso Tibelo sabe mandar recados. Ele fez esse pedido na manhã do dia em que seria, ele decidiria se a fita seria exibida da íntegra ou parcialmente, ou não exibida. Então, foi outro recado. Ninguém faz isso por acaso. O Celso Tibelo sabe mandar recados. É conhecida a hostilidade dele ao presidente da República. Tá bom. Agora, a mera... O certo seria o Celso Tibelo dizer que isso é uma intromissão em outro poder. É ir longe demais. Agora, ao dar, ao perguntar, ao pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ele passou um recado que ele admite a possibilidade, sim, de confiscar, que é disso que se trata, esses celulares que contêm conversas que são ou importantes demais para que o Supremo fiquem examinando como um curioso, com presidentes de outros países, chefes de Estado, etc. E conversas particulares que todos temos o direito de ter, sem que ninguém se intrometa. É ir longe demais. Sabe, esse tratamento diferenciado para presidentes me incomoda muito. O Lula deu boas-vindas ao coronavírus. E isso virou... Foi resolvido ele dizendo que o ainda bem significava infelizmente. E ponto final. Sabe, o filho do Lula é o único empresário a vender uma empresa no meio da crise mundial e todo mundo acha normal. Agora, você achar que um ministro, por vontade própria e não por deliberação do plenário, tem o direito de confiscar celulares? Espera aí. Se fosse comigo, por exemplo, eu também não entregaria. Não entregaria, não vejo autoridade do Supremo para fazer isso. Por quê? Por quê? O que você quer saber? Você está tirando no escuro? Você quer saber? Claro, qualquer telefone contém alguma coisa imprópria. Pelo menos um palavrão. Quem é que não fala? Agora, você quer... Você não está mirando um alvo determinado. Você está atirando com um chumbinho. Onde pegar está bom. Então, o Celso de Mello, que está fazendo o seu último voo, como o pavão de Tatuí, vai se aposentar esse ano, ele vai fazer o diabo com esse processo. Com todos os casos que passarem pela mão dele, ele se reúne os últimos grandes momentos de quem chama o Supremo de Pretória Celso, colendo o tribunal e tal. Então, é muito exibicionismo para um ministro só. Eu recomendo que ele tenha algum decoro no seu voo, felizmente, definitivo. E você?